Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, nós vamos continuar nossas aulinhas de física e vamos entrar agora no conceito de termodinâmica. Bom, nós veremos nessa aula o que é uma energia interna de um gás, qual é a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá? Bom, o que é a energia interna de um gás? A energia interna de um gás é a soma de várias energias que o gás possui. Então, no caso, é a soma de várias energias como a energia de translação, que é de movimento de um gás, a energia de rotação de um gás, a energia de vibração de um gás e a soma de todas as energias, que no caso eu escrevi como todos, como nós sabemos, um gás se move aleatoriamente, sempre dentro de um recipiente e esse movimento aleatório do gás, ele resulta na soma de várias energias que ele possui, como eu falei, translação, rotação e vibração. O gás também, ele possui uma energia de ligação com as outras partículas, as outras moléculas dos gás. Essa energia de ligação é chamada energia potencial de ligação. Bom, então é uma energia que relaciona, que faz com que uma molécula de um gás interaja com outra. A soma de todas essas energias é a energia interna de um gás. Beleza? A energia interna de um gás, como está associada ao movimento das partículas, ela está diretamente ligada à temperatura. Quanto maior a energia interna de um gás, maior a temperatura do gás. Quanto menor a energia interna do gás, menor a sua temperatura. Então, a soma de todas elas aí. Pessoal, com base nesse conceito de energia interna, nós entraremos agora na primeira lei da termodinâmica. Bom, o que é a primeira lei da termodinâmica? Lembrando que, ao estudar essa matéria, você já tem noção de como funciona um gás, como é que funciona a pressão de um gás, como é o trabalho de um gás. Se não souberem, só vou estar nas outras aulas. Vamos lá. Imagine o seguinte processo. Eu tenho uma vela e ela fornece calor para um gás que está aprisionado em um recipiente que contém um êmbolo móvel. Esse recipiente, ele contém um êmbolo móvel. Essa tampinha que eu vou marcar para vocês aqui, ela é diferente de uma tampa comum porque ela é livre, ela tem movimento livre. E esse movimento livre dela faz com que ela consiga subir e descer de acordo com algumas transformações que o gás sofre. Vamos lá. Se eu fornecer calor para o gás, o que vai acontecer? A sua energia interna vai aumentar. O fato da energia interna do gás aumentar, ele vai aumentar todas aquelas energias que eu citei anteriormente, de rotação, translação, vibração. Vai aumentar também a interação entre as moléculas. Então esse gás, num contexto geral, ele vai ficar mais excitado. Essa excitação fará com que o gás se movimente mais rápido ali dentro e ele aumente a pressão ao redor do recipiente. E esse aumento de pressão vai empurrar as paredes do recipiente para todos os lados. Como o êmbolo é a única parede móvel que o recipiente possui, é ele que irá se mover. Então vai realizar um trabalho, um trabalho que no caso esse trabalho iremos relacionar através da letra E. E esse trabalho vai fazer com que o êmbolo suba. O que é o trabalho, professor? Lembre-se, o trabalho é força vezes deslocamento. Foi aplicada uma força no êmbolo, uma força com sentido para cima e direção vertical, sentido para cima. E esta força acabou resultando em um deslocamento do êmbolo, aumentando assim o volume do recipiente. Supondo, por exemplo, que a quantidade de calor fornecida para o gás foi de 100 J, lembrando que não importa qual é a forma de energia, a unidade de medida de energia é o J. Se eu fornecer 100 J de energia para o gás e esse gás, ao aumentar a energia, ele forneceu 30 J para o êmbolo se mover, sobraram 70 J. Para onde ficou esse 100 J? Ficou com o gás. O gás, para poder manter o êmbolo suspenso na posição que ele se encontra agora, ele precisa de mais energia, porque com menos energia o êmbolo ficava mais abaixo. Com mais energia o êmbolo sobe. E qual energia é essa? São os 70 J que ficaram, que não foram convertidos em trabalho. Com base nessa relação matemática, bem simples, nós temos aí a definição da primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna de um gás nada mais é do que a quantidade de calor que o gás recebe menos o trabalho realizado por ele. Então, a variação de energia interna de um gás, que é um sistema isotérmico, quando a variação de energia for zero, lembre-se, variação de energia interna zero, não há variação de temperatura. Neste caso, houve dois exemplos, mas se não houver, nós chamamos o sistema de isotérmico. Será o calor trocado pelo gás menos o trabalho. Professor, se o sistema realiza trabalho, porém não recebe calor, aí nós chamamos o sistema de adiabático. Esse conceito de adiabático é muito importante, principalmente na segunda lei da termodinâmica que veremos. Então, lembre-se, todos os sistemas que chamaremos de adiabático é um sistema em que não há troca de calor. O sistema não ganha e nem perde calor para outro corpo ou para outro sistema. E quando o sistema realiza trabalho, nós temos um valor para o trabalho. Quando não realiza trabalho, nós temos um sistema chamado isocórico ou isovolumétrico. O isovolumétrico fica mais fácil de entender. Um exemplo muito prático de um sistema isovolumétrico é a panela de pressão. Quando nós vamos cozinhar comida, quando nós vamos fazer comida na panela de pressão, qual é a grande sacada da panela de pressão? Quando nós fornecemos calor para ela, fornecemos calor Q, você aumenta a energia cinética dos gases que estão ali dentro, da comida que está ali. Você vai aumentar a energia da comida, dos gases, no caso, aumento da temperatura, só que não vai haver um aumento de volume considerável da panela. A panela irá dilatar um pouquinho devido à dilatação térmica, porém, consideramos que o aumento de volume é mínimo. Então, não há alteração no volume, então a panela de pressão, ela não realiza trabalho. Então, no caso aí, todo o calor fornecido para a panela de pressão é responsável por aumentar a energia interna do sistema. Tá bom? Então, aí nós temos a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é uma lei que envolve conservação de energia. Nós iremos sempre considerar que há somente estas três energias no processo. Não há nenhuma outra energia externa ou interna envolvida. Bom, vamos agora entender um pouquinho como é que funcionam as principais transformações gasosas dentro da primeira lei da termodinâmica. Bom, nós iremos sempre trabalhar com o sistema isobárico, tá? E o sistema isobárico utiliza todo o conceito da primeira lei da termodinâmica, né? Qual é o conceito mesmo, professor? Forneça o calor, aumenta a energia interna do gás, realiza trabalho. Tá bom? Então, ó, forneça o calor. Há uma força empurrando o êmbolo para cima, né? Esta força vai vencer o peso do êmbolo e aí o sistema irá variar. Esse é um sistema conhecido como sistema isobárico. A pressão não muda. Pressão constante. Tá bom? Professor, por que a pressão fica constante se o gás recebe calor e a energia interna aumenta? Então, para compensar esse aumento de pressão, o êmbolo sobe. E aí ele sobe mantendo a pressão constante a todo momento. O próximo sistema que nós devemos entender da primeira lei é o sistema isovolumétrico ou isocórico. O que é um sistema isovolumétrico? É aquele da panela de pressão. Você fixa o êmbolo, ó, você trava ele, como nós podemos ver aqui, deixa eu marcar. Você trava o êmbolo aqui, ó, com dois pininhos, como tá marcadinho aqui, ó, dois pininhos travando o êmbolo, ok? E esse êmbolo agora não consegue subir. Ele virou algo fixo. Então, se eu fornecer calor para o sistema, devido ao êmbolo não conseguir aumentar, não conseguir fazer o volume aumentar, não há realização de trabalho no sistema isocórico, que é também conhecido como isovolumétrico, tá? Então, o trabalho não existe, o trabalho some da equação e aí a equação vai ficar como? A variação da energia interna é igual à quantidade de calor. E o último sistema, né, que é o sistema isotérmico. O que é um sistema isotérmico? É aquele que não há variação de temperatura. Como a temperatura está relacionada com a energia interna, então é um sistema que não varia a energia interna. Como funciona? Se eu forneço calor para o gás, toda a energia que o gás recebe, ele joga diretamente para o movimento no êmbolo. Então, o êmbolo sobe. Por exemplo, se eu forneço 100 joules de energia para o gás, o êmbolo vai subir, realizando um trabalho de 100 joules. Nada fica para o gás. O gás não quer receber energia, o gás não quer variar energia. Esse sistema nós chamamos de isotérmico. Tá bom? Lembre-se bastante dessas três características que podem haver dentro da primeira lei da termodinâmica. isobar é com a mesma pressão, isocórico ou isovolumétrico, volume constante, isotérmico, temperatura constante. Normalmente, se você entender um pouquinho a etimologia da palavra, você vai perceber que o iso está relacionado com constante e a palavra frente mostra o que é constante. Isobar é com bar de pressão, isocórico de isovolumétrico, volume de volume, isotérmico, né? Temperatura constante, porque térmico tem a ver com temperatura. Tá bom? É assim na física que a gente cria um decoreba desse conteúdo. Vamos lá? O sistema adiabático. O adiabático é um sistema especial. Como eu falei, nós vamos utilizá-lo no conceito da segunda lei da termodinâmica, então é importante entendê-lo. E para isso, eu vou explicar para vocês o que é de uma forma mais detalhada. O que é o adiabático? O adiabático é um sistema que não troca calor. É um sistema que não perde calor, é um sistema que não ganha calor. Então, é um sistema em que lá na equação da primeira lei da termodinâmica, não vai haver troca de calor. Toda a energia interna pode ser convertida em trabalho ou todo o trabalho pode ser convertido em energia interna. Lembrando que a relação entre os dois tem um sinal de menos. Tá bom? Lembrando que a relação entre os dois tem um sinal de menos. Todas as vezes, todas as vezes que o sistema realiza um trabalho, eu chamo esse trabalho de positivo, que é o sistema expandindo. Ao expandir um sistema adiabático, a energia interna do gás diminui. Então, quando o trabalho é positivo, a energia interna do gás diminui. Graficamente falando, nós temos esta relação aqui. Todo gráfico, galera, PV, que você vê esta curva mais inclinada, ela representa uma curva adiabática. Você consegue alterar a pressão, você consegue alterar o volume, porém, essa relação de pressão e volume é sempre constante. Tá bom? Essa matemática entre pressão e volume é sempre constante. Sistema adiabático. Lembrando, se aumenta a energia interna do gás, significa que o gás foi comprimido, houve um trabalho negativo. Você diminuiu o volume do gás. Se você quer diminuir a energia interna do gás, você expande o gás e expandindo o gás, você tem um trabalho positivo. Tá bom? Lembre-se disso. Vamos à segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela é bem interessante porque ela é muito focada no funcionamento das máquinas térmicas. Ela é bem legal. Primeira coisa muito importante da segunda lei da termodinâmica. Não há a possibilidade da energia térmica ser transferida de um local de menor temperatura para um local de maior temperatura naturalmente. Tá? Naturalmente, sempre, né? Como eu falo naturalmente, o corpo de maior temperatura perde energia para o de menor. Exemplo bem prático. Quando você retira um gelo do congelador e põe em cima da pia na sua cozinha, automaticamente aquele gelo, ele vai receber calor do ambiente porque o ambiente está a uma temperatura maior do que a do gelo no momento que você colocou ele na pia. Tá? Então essa é a primeira lei, é a primeira parte da lei do enunciado. O calor não passa espontaneamente de um corpo para outro mais quente. Ok? A segunda lei é a mais interessante da... da segunda... o segundo enunciado é o mais interessante da segunda lei. É impossível construir uma máquina térmica que opera em ciclos, já vou explicar para vocês o que que é o conceito... o qual é o conceito de ciclos, com o único efeito de retirar calor da fonte quente e transformar totalmente em trabalho. Bom, falando de uma maneira mais fácil, é impossível eu criar uma máquina térmica que não tem perda de energia. Infelizmente. Por exemplo, quando você pega um automóvel e você põe combustível nele, quando você liga o motor do automóvel, ele é uma máquina térmica, né? Ele funciona ali por troca de calor. Infelizmente, ele vai perder calor para o ambiente e não tem como a gente recuperar. Por isso, a todo momento, nós precisamos abastecer o automóvel. Se fosse possível pegar toda aquela energia da combustão e recuperar ela, nós não precisaríamos mais abastecer o automóvel, abasteceria uma vez só. Mas, infelizmente, isso é possível, tá bom? Então, a segunda lei, ela fala dessa... dessa relação. E como é que funciona? Sempre nós teremos uma fonte quente e uma fonte fria. O que que seria uma fonte quente e uma fonte fria? A fonte quente é o que fornece energia para o sistema. A fonte fria é o que retira energia do sistema, tá bom? Por exemplo, uma forma bem simples do automóvel. Você tem a fonte quente, por exemplo, no carro a gasolina, que é a gasolina, a combustão, ela fornece energia para o sistema e tem um ambiente ao redor ali que retira energia do sistema, tá bom? Então, ela funciona sempre desta maneira. Fonte quente, de maior temperatura, fornece energia. A máquina térmica realiza trabalho, no caso, o automóvel vai fazer as rodas girarem, né? Os pneus girarem. E ela também vai perder calor para a fonte fria. Isso significa que nem toda a energia de combustão de um automóvel é realmente utilizada para fazê-lo se mover, tá? Para vocês terem ideia, um carro popular, em média, a cada um litro de combustível que ele utiliza no motor, somente 200 ml é para o automóvel se mover. Grande parte é perdida no processo de combustão e de funcionamento do motor. Tá? E aí, como é que eu faço, professor, para saber que é de 20%? Como eu faço para saber qual é realmente o quanto de energia que ele utiliza? Nós chamamos isso de rendimento, tá? Quanto maior o rendimento de uma máquina, melhor. Por quê? Quanto maior o rendimento dela, mais ela utiliza a energia que ela recebe para a finalidade que ela foi feita. Tá ok? E como eu calculo o rendimento? É só dividir o trabalho realizado pela máquina, ezinha aqui em cima, tá? Pela quantidade de energia que ela recebe. Então, ela recebe uma energia e realiza trabalho. Se eu dividir o trabalho por energia, eu encontro o rendimento. Se eu quiser saber em percentual, 20%, 30%, 40%, seja o que for, é só multiplicar o resultado por 100. Tá bom, galera? Então, nós temos aí, né, a forma de calcular o rendimento. Outra maneira de calcular o rendimento é 1 menos o calor perdido, dividido pelo calor recebido. Tá bom? É a razão do calor perdido pelo recebido, 1 menos ela. Fechou? E o que é o ciclo de Carnot? Bom, o Carnot, ele foi um cientista muito importante, tá? Ele foi o prepulsor ali do conhecimento das máquinas térmicas. E ele mostrou o rendimento máximo que uma máquina térmica pode possuir. Olha que interessante. Então, quando os fabricantes irão, vão construir uma máquina térmica, vão pensar na máquina térmica mais utilizada hoje, o motor de automóvel, ele tem que saber que ela tem um limite de rendimento. Ele tem que saber que aquele motor, ele vai ter um limite do quanto ele consegue absorver da combustão da gasolina para realmente fazer o automóvel funcionar. E quem descobriu isso foi o Carnot, tá? Esse limite, ele é dado por essa equação. O rendimento, 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, é a fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria, tá bom? Então, isso é muito interessante. O ciclo de Carnot, ele é bem legal. Como é que funciona o ciclo de Carnot? Como o próprio nome já diz, ele é um ciclo. Ele é um ciclo termodinâmico. Onde o primeiro ciclo ocorre com uma expansão isotérmica. Todo sistema que expande, automaticamente, ele aumenta o volume, né? Então, vocês podem ver aqui pelo gráfico, pela dinâmica do gráfico, que ele sai do ponto 1 e avança para o ponto 2, aumentando o volume. Automaticamente, lembra aí, sistema adiabático, né? Sistema que pode ser adiabático, né? Você tem um aumento de volume e, automaticamente, uma redução de pressão, tá? Isso também pode acontecer em sistemas que não são adiabáticos, mas é bom lembrar do adiabático. Depois, né, vai haver uma outra transformação de energia e essa transformação vai ser uma expansão adiabática, é o sistema adiabático. O que é uma expansão adiabática? Aquele êmbolo, aquele cilindro, lembra? Ele vai aumentar de volume, ele aumenta um pouquinho só. Vocês podem ver que ele sai de uma posição e vai para outra, bem pouquinho, mas ele faz esse aumento sem ganhar, sem perder calor para o sistema, ok? Só que, ao fazer isso, ele vai reduzir bastante a temperatura, tá bom? Essa expansão ali, há uma redução da temperatura sem ter troca de calor. Tá aí. Terceira parte do ciclo, vai haver uma compressão isotérmica, tá, pessoal? Compressão isotérmica é o quê? O cilindro vai diminuir o volume devido ao trabalho negativo, que vai apertá-lo, e aí ele vai comprimir o gás ali, só que a temperatura vai continuar sendo a mesma. E, por último, né, para fechar o ciclo, como é chamado de ciclo, nós temos uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot, ele existe em dois processos adiabáticos e dois processos isotérmicos, tá bom? O que é um processo isotérmico? É um processo que não muda a temperatura. De 1 para 2, vamos lá. De 1 para 2, de 1 para 2, ó, não muda a temperatura. Há um aumento do volume e uma redução da pressão. De 2 para 3, há uma redução da temperatura, tá? Mas é um sistema que não troca calor, muda a temperatura, mas não troca calor. Mas, professor, como isso acontece? É porque o gás expande, tá bom? Terceiro, o gás é comprimido de maneira isotérmica, tá, pessoal? Ó, compressão, segue a minha linha verde aí. Essa linha linda que eu estou desenhando, ó, que lindeza. Essa linhazinha verde, compressão isotérmica. E, por último, nós também teremos uma compressão, porém, uma compressão onde vai haver o aumento de temperatura sem que haja troca de calor. Professor, como é que eu aumento a temperatura sem fornecer calor? Realização de trabalho, lembra? Eu aumento a pressão sobre o gás e, automaticamente, só por aumentar a pressão, ele já aumenta a temperatura sem precisar receber calor de nenhuma fonte. Esse é conhecido ciclo de Carnot. Então, o princípio básico de funcionamento dos motores térmicos é este. Tá bom? Vamos lá. O que significa a área deste ciclo? A área deste ciclo representa o trabalho realizado pelo motor, ou seja, o quanto de energia que ele está levando para o automóvel, no nosso exemplo, para as rodas, fazendo realmente o motor girar. Vou finalizar com um exemplo bem simples, olhem só. Como consequência da compressão adiabática sofrida por um gás, pode-se afirmar que, vamos lá, compressão adiabática. Compressão adiabática. Vai haver um aumento da pressão do gás sem ele perder energia para o sistema, sem ele ganhar energia para o sistema. Bom, se é uma compressão, a densidade do gás aumenta? Aumenta. O gás fica comprimido. Quer ver? Vamos lá? Vamos entender esse processo? Olhem aqui. Pessoal, aqui eu tenho um recipiente, tá? Eu vou colocar a temperatura em graus Celsius aqui em cima. E o que eu vou fazer? Eu vou lançar gás aqui dentro. Fiquem espertos, fiquem espertos. Fiquem espertos na pressão, tá? Eu vou aumentar a pressão, ó. Como é que faz para aumentar a pressão? Lança o gás ali dentro do recipiente. Os gases começam a colidir na parede do recipiente e essa colisão é demonstrada com aumento de pressão. Vocês podem ver que a pressão aumenta, tá bom? Ela sai de um valor zero e já está aqui em torno de 22, 23 Atm. Automaticamente a temperatura também aumenta. Quer ver? Vamos aumentar a pressão, ó. Ó, aumentei a pressão. Foi para 27 Atm. Vou aumentar a pressão para 36 Atms. E o que que vai acontecer com a temperatura? O que que vai acontecer com a temperatura? Ó, pressão aumentando, tá? Deixa eu travar aqui agora. Né? Vou variar, peraí. Opa, vamos marcar o nada aqui. Espera aí, gente. Aí. Olha o que que acontece com a temperatura, hein? Olha o que que acontece. Vou aumentar o volume do recipiente. Aumentei o volume do recipiente. Opa. E a pressão reduz. A temperatura aqui no caso, ela está constante, né? Mas a pressão reduz. Vou aumentar, reduzir o volume do recipiente e a pressão aumenta, tá bom? Quando eu faço essa mudança no volume do recipiente, a pressão varia por quê? Porque o gás fica mais comprimido. E essa compressão do gás gera um aumento na densidade do gás. Então, a gente já sabe que a densidade do gás aumenta, ok? Bom, densidade do gás aumenta. A letra A está ok. Letra A, beleza. A densidade do gás e a temperatura diminui? Não, não, não. Não, 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 não. Não é isso, né? Depois eu falo da temperatura. Vamos primeiro olhar as alternativas que envolvem a densidade do gás. Densidade do gás aumenta, ok? Densidade do gás aumenta, ok? Densidade do gás permanece constante? Não. Bom, já dá para eliminar duas alternativas aqui pensando na densidade do gás. O que acontece, pessoal, quando eu comprimo um gás? Se eu comprimir um gás, eu estou aumentando o contato entre as moléculas. Então, ali, basicamente, vai haver um atrito maior. E a gente sabe que o atrito, ó, é a liberação de energia, não é? É a liberação de calor. E esse calor representa um aumento na temperatura. Então, automaticamente, também, a temperatura aumenta. Com o aumento da temperatura, nós sabemos, então, que a alternativa correta é, ó, letra A, temperatura diminui? Não. Temperatura constante na C? Não. Então, a alternativa correta é a letra D. Todas as vezes que nós temos uma compressão adiabática, compressão adiabática, nós temos um aumento na densidade do gás e um aumento na sua temperatura. Tá bom, pessoal? Bom, vamos agora a um novo exemplo, que é sobre a segunda lei da termodinâmica. Uma certa máquina térmica que opera em ciclos, e em cada ciclo, tá? Ela realiza um ciclo, e cada ciclo que ela realiza, né, ela recebe 240 calorias da fonte quente. Tá bom? Então, ela recebe 250 calorias da fonte quente, e por ela receber essa energia, ela realiza um certo trabalho. Eu não sei ainda, este trabalho que ela realiza, que ele realiza, é o valor total da energia que a máquina recebe, porque ali a unidade da fonte de energia está em calorias, da fonte quente, e do trabalho continuando a leitura está em joule. Temos primeiro que realizar a conversão, que é a multiplicação de 250 com 4,18. Se vocês multiplicarem aí, né, o 250 com 4,18, nós teremos exatamente 1.045 joules. Tá bom? Então, uma coisa que eu já sei antes de começar a ler os exercícios, é que todo o calor que esta máquina recebe, foi realizado trabalho. Então, se ela recebe 1.045 joules de energia, 1.045 joules de energia foram para a realização de trabalho. Nós já sabemos que isso não é uma coisa interessante para a segunda lei, porque diz o Carnot que todas as máquinas térmicas, elas têm que receber energia, realizar trabalho e perder energia. Se ela recebe toda a energia e realiza trabalho, ela não perde nada. E isso não é possível de acontecer. Então, esta veracidade, essa afirmação do enunciado, ela não é válida para a segunda lei. Tá ok? Mas ela é válida para a primeira, porque é uma conservação. Ganhou 1.045, perdeu 1.045, então houve uma conservação. Então, qualquer alternativa que valida a primeira lei, e fala que essa afirmativa feita no enunciado, não condiz com a segunda lei, é verdadeira. Vamos lá? Letra A. O gás, o gás no interior da máquina térmica, sofre em cada ciclo uma transformação do tipo isocórica, e explica a transformação integral de energia em trabalho. O que é isocórico? O isocórico possui o mesmo volume. Se o sistema não altera o volume, não tem realização de trabalho, gente. E no caso aí, o enunciado fala que há sim realização de trabalho. Então, ela é falsa. Então, a letra A, nós cancelamos. B. A máquina funciona segundo o princípio de Carnot, logo, seu rendimento é 100%. Como eu havia falado, é impossível existir uma máquina com rendimento de 100%. Infelizmente, isso não existe, então a letra B está errada. Carnot provou isso. C. A máquina não contraria a primeira lei. Isso aí, gente. De acordo com a primeira lei, está ok. Conservação da energia. Pois, está transformando integralmente a energia recebida em trabalho. Beleza. Mas, contraria a segunda lei, possui rendimento de 100%. Ó, corretíssima. Ela não contraria a primeira, mas contraria a segunda. Aí você pensa, professor, então a primeira lei sempre vai ser contrária à segunda? Não, não, não. As duas leis, elas são casadinhas. A segunda lei da termodinâmica, mesmo tendo perdas, eu tenho que saber quanto perdeu. E o fato de eu saber quanto perdeu, significa que há conservação. Por exemplo, se eu ganho 1.000, faço um trabalho de 700. Quanto eu tenho que perder para conservar? 300. Então, a segunda lei, a primeira lei, elas podem ser válidas para a mesma situação, que não é o caso deste exercício. Então, alternativa correta, letra C. Vamos só finalizar a lena D e a E para poder encontrar o erro. A máquina contraria a primeira lei da termodinâmica. Acabou. Não contraria. Ela é assim, ela condiz com a primeira lei, então ela já está errada, porque fala que contraria. E. A máquina contraria as duas leis. Não, não. Ela está a favor da primeira, só contraria a segunda, então a letra E está errada. também corroborando mais uma vez com a alternativa C sendo a correta. Bom, pessoal. E aqui eu finalizo nossa aula. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí O que é isso?